Tcharam, entrando. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. E a cores? Olá, pessoal, boa noite. Já conversei com alguns aqui no chat. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Inicialmente, agradecer, né, que o nosso convidado, o Ilan Brehman, pelo aceite do convite, né, convidei o Ilan para conversar com a gente aqui sobre alguns assuntos. Vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, para a gente não perder muito tempo. Algumas coisinhas, assim, só para a gente ter um aproveitamento melhor aqui da live. Como que vai funcionar? Eu vou fazer as perguntas para o Ilan, a gente vai bater um papo aqui. E enquanto a gente conversa, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês aí no chat. E eu vou intercalar com esse nosso bate-papo. Claro que, dependendo do número de perguntas, não vou conseguir, né, trazer todas as perguntas de vocês aqui, os apontamentos de vocês, mas farei o possível, né, o nosso tempo é curtinho. Uma outra pergunta que eu tenho certeza que alguém vai fazer no chat. Vai ficar gravada? A live vai ficar gravada? Sem pergunta, né? Posso ver depois? Vai ficar gravada, tá bom? O canal, então fiquem tranquilos, mas ao vivo só agora, por favor. Esta live, ela tem a previsão de duração de uma hora, uma hora e quinze, tá bom? Quem que estiver se perguntando, né? E nos comentários aqui do YouTube, está uma lista com as obras do Ilan, tá? Estamos atualizando, até o fim, né, quando a gente terminar aqui a live, a gente vai deixar lá a lista, porque provavelmente ele vai citar livros aqui, eu também vou citar. Então, se vocês não acharem lá naquela lista, ao final da live, a gente vai deixar lá e tem o link também, para quem quiser conhecer e comprar, enfim, tá bom? Muito bem, então está dada a largada oficial para esta live. E é o seguinte, Ilan, eu vou começar essa live contando uma história curtinha, tá? Era uma vez um escritor que nos idos de 2007, durante uma palestra, teve sua fala interrompida por uma professora que levantou a mão e perguntou, quem foi o imbecil que criou o Atirei o Pau no Gato? Ilan, quero saber o que você respondeu a essa professora, mas não responda agora, enquanto você pensa, aí busca na memória, que já faz um tempinho, né? Eu vou apresentar para vocês o nosso convidado. O Ilan, ele é mestre e doutor pela Faculdade de Educação da USP, ambos defendendo uma literatura infantil e juvenil livre da ideologia do politicamente correto e com muito respeito à inteligência e à sensibilidade da criança e do jovem leitor. Essa preocupação é reconhecida pelos diferentes prêmios já recebidos, diversos prêmios, entre eles o selo altamente recomendável pela FNLJ, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e o prêmio White Heavens, e depois o Ilan me corrige aqui, porque alemão não é a minha praia. Suas obras já foram traduzidas para vários idiomas, entre eles o galego, espanhol, valenciano, catalão, italiano, francês e eusquera, que já já o Ilan vai explicar para a gente, tá bom? Aqui comigo, eu, como eu digo para vocês, vocês já sabem, né, meus alunos já sabem, que me acompanham, que eu não faço nada sozinha, eu tenho um super assistente por trás das câmeras, que odeia aparecer, mas eu sempre falo dele, é o Leandro Pereira, ele é especialista em governança de tecnologia de informação, graduado em logística e transportes pela FATEC, coautor de rotinas de estoque e almoxarifado de custos logísticos, gestão e aplicação prática, ambos publicados pela editora Senac, ele é docente das áreas de TI, logística e comércio exterior, graduando em engenharia da computação pelo Univesp, desenvolvedor da plataforma dos cursos da Amanda Moura Editorial e defensor convicto de que o Excel é a oitava maravilha do mundo. Essa última frase é um acréscimo meu, ele não esperava por isso. Mas eu tenho que falar, porque se ele puder fazer até bolo no Excel, ele vai fazer. Bem, Ila, então agora voltemos àquela pergunta. Me diz, o que você respondeu a essa professora que perguntou para você, quem foi o imbecil que criou o Atirei o Pau no Gato? Nossa, de onde você tirou essa história? Ah, já, já, já. Ó, eles já estão curiosos, vamos ver se dá. Ah, você já voltou a ver? Fazer propaganda. A tese de doutorado, né, Ila? Isso. Ele é, inclusive, eu já vou fazer altos elogios para a letria, porque o projeto gráfico, a diagramação desse livro, é um livro belíssimo, assim, aqueles livros, eu tenho, assim, ainda tenho um pouco o vício de escrever nas margens, mas esse aqui eu não consegui, porque é muito, muito sofisticado, achei muito fino a diagramação, tudo, tudo. Então, já para despertar aí a curiosidade de vocês, aliás, Ila, quando eu li o prólogo aqui, quase chorei, né, me emocionei muito, mas não vou contar muito, porque vocês têm que comprar o livro, esse link está lá nos comentários, tá? Vale muito a pena, pessoal que está aí, meus alunos, pessoal que me segue esse livro, o pessoal sabe que eu já uso Ila nas referências, né, quando eu estou falando de literatura e tudo mais, vale muito a pena esse livro aqui, tá? Então, foi desse livro que eu tirei. Legal, legal. Sim, é, esse livro, ele é fruto do meu doutorado, não, primeiro, né, boa noite para todo mundo, obrigado, Amanda, pelo convite aí para papiar com a galera, sobre literatura, sobre edição, sobre a vida, enfim, assim, o meu doutorado, né, que ele, o fruto do livro, o livro do doutorado, ele nasceu quando eu comecei a perceber, há muitos e muitos anos atrás, antes ainda dessa, desse ápice aí do politicamente correto no humor, ou o Monteiro Lobato, que estava acontecendo há um tempo atrás, eu fui pressentindo isso, eu falo que eu fui um pouco Cassandra, sabe, Cassandra era aquela personagem que foi amaldiçoada pelo Apolo, que o Apolo não conseguiu ficar com ela, ela rejeitou o Apolo, então o Apolo deu uma maldição na Cassandra, que era que ela ia falar sobre o futuro, ia prever o futuro, e ninguém nunca ia acreditar no que ela ia estar prevendo, né, então você ser uma Cassandra é isso, você fala que vai acontecer tal e tal coisa no futuro, normalmente coisas não muito boas, e as pessoas não, né, tem desdém em relação a isso, eu me senti um pouco como uma Cassandra, porque eu consegui, eu acho que senti na pele, como um escritor iniciante, como alguém que contava histórias, esse vento, né, que estava começando a chegar do norte, porque a gente importou, como a gente adora importar coisas americanas, a gente também importou isso de lá, e eu fiz umas previsões, assim, que eu até acho que fui light, acho que ficou bem pior do que eu imaginava, mas eu consegui ver de onde ia desembocar, e essa frase, dessa colocação dessa professora tem a ver com isso, né, começou a pipocar esse tipo de história achando que as músicas, como o Atirei Pau no Gato, estavam formando serial killers, estavam formando, né, psicopatas na nossa sociedade, né, e que, na verdade, quem estuda a complexidade da infância, quem estuda a psique da infância, quem estuda a própria produção cultural como cantigas, ou produção literária, as suas literárias antigas, sabe que exatamente ao contrário, né, são essas histórias, essas músicas que transformam o que a gente tem de pior em melhor, é totalmente ao contrário, né, essa visão de achar que se você escuta Atirei Pau no Gato e vai sair matando o gato, é uma visão muito estreita do desenvolvimento infantil, do que que é a criança, de como que ela consegue entender o mundo ao seu redor, né, O Atirei Pau no Gato, na verdade, ele é a vontade que a gente tem, às vezes, de fazer mal para o animal ou para o outro, mentalizado em algo simbólico, e se você fizer isso num mundo simbólico, não vai fazer num mundo real, isso é maravilhoso. O Florestan Fernandes, eu cito ele nesse livro, o Florestan Fernandes, ele, na minha pesquisa, encontrei um texto muito bom dele, dos anos 40, do Estadão, e falando sobre as cantigas, né, a importância das cantigas, né, quem canta seus males espanta, e é verdade, então, ele dizia que as pessoas no campo deixavam seus filhos penduradinhos num tecido na árvore, num galho, balançando e cantavam para os filhos as cantigas, e com esses personagens, às vezes, que parecem aterrorizantes, mas era, na verdade, um exorcismo, elas cantavam para proteger, a gente canta para afastar o mal, a gente fala aquilo que assusta a gente, para que essa coisa que assusta, que é o monstro perder a sua força, então, essa é a função, né, dessas cantigas, de histórias de qualidade, da literatura, de filmes de qualidade, e desde lá, desde essa professora, infelizmente, a coisa só piorou, não melhorou, por mais que eu nunca falei tanto sobre esse assunto como nos últimos anos, escrevi um livro novo com um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, atualizando um pouco esse tema, que é esse livro, então, esse livro bem atual do ano passado, a gente, eu atualizei bastante o meu doutorado com esse livro, mas, mesmo assim, a coisa continua... ...esperançoso, eu vejo a história, eu não consigo enxergar a história como uma linha reta, que caminhamos para o paraíso, para o progresso, eu vejo a história de um modo mais circular, idas e, né, a gente vai e volta o tempo inteiro, então, eu, assim, eu acho que em algum momento isso vai encher tanto o saco da galera que isso vai ser revisto e vai ser repensado, mas ainda a gente não chegou ainda, né, tem a questão do pico do vírus, achatar a curva, a gente ainda não chegou no pico do politicamente correto, a gente não conseguiu ainda achatar a curva do politicamente correto, mas vai chegar uma hora, a gente vai conseguir fazer isso, né, tenho certeza. Ai, que bom, Ilan, tomara, tomara, eu torço para isso, você, isso que você está me falando me lembrou uma pergunta que um colega me fez há alguns meses, talvez algumas semanas, ele quis saber a minha opinião seguinte, acho que ele estava lendo alguma coisa ou conversando com um amigo a respeito disso, ele me disse assim, Amanda, você, eu não tenho filhos, né, mas ele me disse assim, você acha que é certo a gente dar livros, né, para os nossos filhos lerem que tenha racismo, que tenha preconceito, que tenha questões de sexualidade, o que você acha disso, você não acha que isso é um absurdo, você não acha que os pais, eles devem fazer uma peneira disso, e aí a gente, eu lembro que a conversa foi assim, foi dias, né, adentro, era uma pergunta simples, entre aspas, mas foi dias adentro, e eu disse para ele, eu acho muito complicado fazer isso, porque você poupar o seu filho, a criança, de um tema que está aí fora, não vai evitar que ele lide com o racismo lá fora, não vai evitar que ele tenha perguntas, né, fique aquele ponto de interrogação na cabeça dele lá fora, então, para a gente fazer isso, a gente teria que estirpar do mundo, né, e aí, eu queria saber de você, o que você acha disso, inclusive, nesse seu livro, né, na sua tese de doutorado, você fala bastante sobre isso, você cita casos, né, em que você estava dando palestra, ou conversando entre professores, ou mesmo pais, e sempre vem aquela pergunta, mas por que isso está aparecendo? Então, eu achei extraordinário quando você citou aqui a leitora que escreveu para a editora, criticando muito o seu livro, porque aparecia palavras como bateu, coisas que, segundo ela, né, remetiam à violência, e como é que isso pode estar num livro para criança, isso é um absurdo, né, e ela escreveu com letras vermelhas, assim, eu até visualizei o e-mail, falei, nossa, e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, e já emendando, né, a pergunta aí, se você sofre esse tipo de censura, é um tipo de censura, né, e também por parte, não só de pais, mas também, por exemplo, de editores, quando você escreve um livro, quando você tem uma ideia, você já sentiu, de algum modo, uma certa censura, olha, isso aqui não é legal falar, isso aqui não é bom a gente publicar, esse tema é um pouco delicado, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, assim, em relação a esse pai, né, que falou com você, assim, acho que ele colocou a pergunta errada, ele te perguntou de uma forma errada, porque é evidente que eu nunca daria livros explicitamente, né, que eu sei que eles são, que a essência é racista ou preconceituosa, para ele não é criança, acho que só a gente doente vai fazer isso, você não vai dar, meu filho, que leia My Kampf do Adolf Hitler, pelo amor de Deus, não é isso, então não é isso, o que acontece, eu acho que esse pai, ele talvez, o que ele quis dizer com a sua pergunta é, existem textos clássicos, textos muito, muito importantes na literatura, sim, contém aspectos, às vezes, racistas, sim, contém, às vezes, aspectos, que a gente pode chamar hoje de antiecológicos, sim, contém aspectos sexistas, sim, porque foram feitos há 200 anos, há 300 anos, há 400 anos, há 50 anos, então, óbvio que tem um contexto histórico, mas a história em si, o enredo, ele é muito mais forte do que isso, porque se a história fosse sobre racismo, ela ia morrer, não ia sobreviver, ia ser lixo, ia ser lixo, o Mein Kampf, do Hitler, ela faz parte da história, se usa como pesquisa, ela é puro lixo de pensamento de uma pessoa doente, psicopática, que se existiu em inferno, espero que ele esteja lá no espetinho para o resto da vida dele, então, assim, mas isso é muito diferente de você ter uma obra literária, e que nessa obra literária, o autor, por fazer parte de um tempo, de uma época, ele expressa o que o tempo dele falava, mas não é isso que chama a atenção da criança, porque se fosse isso que chamasse a atenção da criança, por exemplo, no caso do Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato, ele e vários autores da sua época, eles estavam muito próximos ao fim da escravidão, tiveram os avós, esses caras tiveram escravos, e não só o Lobato, a gente fala do Lobato, mas se eu começar a falar dos autores, que eu sei que é complicado, a gente não lê mais nada, mas a obra do Lobato não é sobre, pelo amor de Deus, não é sobre racismo, a obra do Lobato é sobre sonho, sobre imaginação, sobre transgressão, a obra do Lobato, ela transcende muito mais essa questão histórica, muito mais, senão não ia sobreviver, gente, o Lobato foi perseguido na época, vocês terem noção que ele é tão bom, a qualidade é tão boa, é claro que nada impede a gente discutir essa questão do racismo na obra lobatiana, que de novo, para mim, não é o principal da obra dele, muito longe, é uma coisa que se surgir na sala de aula, a gente tem que conversar, se surgir, mas não ficar encanando as crianças com isso, mas no começo da obra lobatiana, anos 30, anos 40, ele foi perseguido demais pela direita da época, uma parte da direita, tá, a direita tem vários setores, várias, então, a parte mais fanática da direita da época persegui ele porque achava que ele era comunista, que ele estava querendo, o sítio do Picapau Amarelo era uma experiência bolchevique, isso eu não estou brincando, isso é verdade, era uma experiência bolchevique, bolchevique, teve um padre chamado Padre Salles, o cara mandou queimar a obra do Lobato, um promotor em São Paulo, sob o nome do promotor, Cruel, é da ponta, né, Cruel, ele mandou, recolheu o Peter Pan do Lobato, que achava que trazia coisas de fora, enfim, umas loucas absolutas, 70 anos se passaram e aí começou uma franja da esquerda, a esquerda tem vários setores, mas uma franja também mais radical da esquerda, começou a falar, não, ele é racista, como se toda obra dele fosse um lixo, é racista, não pode se estimular isso, estimula aquilo, precisa tirar tudo, porque ele fez isso, aquilo, num apontamento, vamos tirar a obra, vamos acabar, chega de Lobato na vida, Lobato não pode ser mais contado, então só um cara, Amanda, muito bom, um artista muito bom, para ser atacado pela direita, pela esquerda, e ainda sobreviver, tá, tem que ser muito bom, cara, tem que ser muito bom, então, para esse pai, eu responderia exatamente o que você falou, assim, eu acho que as boas obras literárias, elas não tem como, não é o tema, não é o racismo, não é o sexismo, pô, a Branca de Neve foi feita em outra época, então, claro que as relações eram diferentes, mas a Branca de Neve não fala sobre submissão feminina, porque senão a sua obra não ia sobreviver, imagina uma obra literária sobreviver, falando sobre submissão feminina, a Branca de Neve fala sobre amadurecimento, fala sobre a travessia que é, a dureza que é crescer na vida, a Branca de Neve fala da sua passagem de ser criança para adolescente e de adolescente para ser mulher, a Branca de Neve fala de como que a gente tem que passar por dificuldades, obstáculos, para obter esse crescimento, esse amadurecimento, amadurecimento por dentro, principalmente, né, a questão do príncipe, de não príncipe, enfim, se fosse isso, a gente não ia sobreviver, a obra que não faz sentido à mente humana, ela não sobrevive, ela vai para o lixo da sua área, acabou, né, então, e é claro que as crianças, se elas estiverem curiosas, falam assim, nossa, mas hoje em dia é diferente, né, papai, a menina e o menino, aí você começa a bater papo, se a criança falar, acontece, você fala, aí você conversa, a literatura, porque se você for com essa imagem, vou tirar todos os livros, porque eu acho que o autor colocou, eu, eu, Ilan, amo, gosto muito, passei uma época muito intensa da minha vida, lendo Dostoyevsky, tá, Dostoyevsky é um autor maravilhoso, de uma leitura que as pessoas se enganam, por causa do nome, parece complicado, Dostoyevsky, então as pessoas acham que tem, deve ser muito difícil de ler, é uma super novela das oito, gente, isso é maravilhoso, maravilhoso, uma profundidade psicológica, mas o Dostoyevsky era um puta de onde você me, tá, Amanda, é um puta de onde você, entendeu, então, e eu sou judeu, você acha que vou deixar de ler o Dostoyevsky, porque a obra dele é muito maior do que esse antissemitismo, que era uma coisa da época e do meio que ele convivia, e do meio que ele convivia, você entendeu, o Degas, que é o pintor das bailarinas, também era um baita antissemito, eu não vou ver o Degas por causa disso, né, você tem o Picasso, ele tem histórias do Picasso, pelo amor de Deus, com as mulheres, cara, as pessoas não falam muito, de porrada e mulher, você vai deixar de ver Picasso, não, você pode até falar, o Picasso é escroto de ter feito isso com as mulheres, mas a obra dele é maior do que o Picasso, já morreu, a obra dele é maior, quando você se encontra com o Dostoyevsky, quando eu me encontro com o Dostoyevsky, ou com o Degas, eu melhoro como ser humano, eu não pioro, eu melhoro, porque a arte, ela superou o próprio criador, se não fosse assim, ia ser uma coisa, porque você pode ter um cara super certinho, desconfio, tá, dessas pessoas, né, muito certinho, tudo bonitinho, não sei o que lá, fala tudo certo, blá, 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 tem uma obra de arte medíocre, medíocre, uma coisa horrorosa, mas é um cara bom, né, o que importa é isso, o que importa é, a obra de arte do cara faz sentido pra você, pra sua alma, ele mexe com você, né, ela tem essa, ela supera o tempo, né, o tempo que passou, então a gente não vai ler Platão, que Platão tinha escravo, galera, não leiam Aristóteles, porque eles tinham escravos, eles desprezavam, a cultura grega desprezava as mulheres, então o que a gente pode, a gente pode conversar e falar, que horror que eles desprezavam as mulheres, que bom que a gente hoje avançou, mas a obra deles, é muito além do que isso, a obra deles mudou o mundo, mudou o pensamento, a gente deve, a Platão, Aristóteles, ao Sócrates, e outros tantos filósofos, coisas assim, fabulosas, que mudaram o mundo, e ajudaram lá, aqui na frente, a gente ser sim, menos preconceituoso, e ter a emancipação da mulher, claro que ajudaram, então, saber separar isso, ainda pra criança, é fundamental, porque senão não vai sobrar um pé, você não vai poder mais ler, Lewis Carroll, não vai mais poder ler, Monteiro Lobato, não vai mais poder ler, Morri Sendak, dos Estados Unidos, não vai poder ler, Pipi Meia Longa, da Astrid Langer, da sua, não vai poder mais ler nada, porque você vai lá, nem a Bíblia, né, a Bíblia é causa de violência, claro, você vai encarçar, você vai virar um patrulheiro da moral, que eu sempre desconfio dos patrulheiros, acho que os patrulheiros, a moral, na verdade, tem, 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 o cara que começa a patrulhar a sua vida, são as mais problemáticas que existem no mundo, patrulhando a sua vida, não tem o que fazer da sua vida, pelo amor de Deus, não tem um que escapa em relação a isso, então é, o que a gente tem que fazer, como artistas, é fazer uma criação, pelas suas motivações que você tiver, deixar o julgamento para a história, deixar o julgamento para os leitores, é isso, isso que a gente tem que fazer, quem julga são os leitores, quem julga, se eu contar para vocês aqui, os músicos, e o que que, música popular brasileira, música, gente que eu amo de paixão, mas eu sei, eu gosto de biografia, eu leio bastante, cara, tem umas coisas assim, pô, você não vai parar de ouvir algumas músicas, não, não para de ouvir, porque essa música te faz bem, o cara já foi, já, a pessoa física já está lá, morreu, está enterrado, a obra dele, se ela está continuando viva, é o lado bom desse cara, o Caravaggio, que é um pintor, que eu tenho um amor muito grande pelo Caravaggio, pela obra dele, ele me fascina muito, o Caravaggio era um, uma pessoa física, um escrotão também, cara, ele, 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 homicida, matou um cara, ele traiu, traiu o irmão, o irmão, catando a mulher, a cunhada, ele catou a cunhada, na canada, tipo, o irmão ficou super bravo, você acha que eu fico pensando nisso, quando eu vejo o Davi, do Caravaggio, você acha que eu fico pensando nisso, a obra dele, quando eu vejo a obra dele, ele, 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 ele me dá uma fé, não, mais fé na humanidade, é o lado bom dele, né, o lado, o lado que funciona, então, se a gente for tão, tão cruel, assim, com, com tudo, a gente não consegue viver, né. Com certeza, e, Ilan, eu acho que você já falou bastante disso, mas, aproveitando aqui, que era uma das perguntas que eu estava prevendo para você, é o seguinte, você acha que a literatura é um retrato da realidade, ou uma fuga da realidade? Ah, não sei, acho que ninguém sabe definir muito o que é arte, o que é literatura, a gente pode falar várias coisas, assim, sobre, sobre isso, a literatura, ela, na semiótica tem uma palavra chamada, sabe, conhecemos aqui, é polissemia, né, é polissemia, então, a literatura, ela tem, ela tem vários, vários, vários sentidos, as pessoas interpretam de diversas formas, cada um é uma coisa, a literatura, ela pode ser o espelho da alma humana, a literatura pode ser, refletir o espírito do tempo, a literatura está ligada a uma coisa profética, o Freud dizia, né, de uma forma jocosa e com razão, ele depois disse, ele fazia piadinhas, mas ele falou isso, eu acredito nisso mesmo, ele dizia, o Freud dizia que o artista sempre chega antes do que o cientista, né, ele sempre antecipa coisas antes do que o cientista, e é verdade, a literatura tem uma coisa de profética, porque são pessoas que conseguem imaginar e produzir e projetar outros mundos que ainda não existem, então você vai pegar o Júlio Verne falando da lua antes do Palmin pisar na lua, e tantos outros que falaram coisas assim que o George Orwell com as suas distopias, né, o Wells com suas distopias, todos esses caras que conseguiram ver além do que outras pessoas, os artistas têm também, a literatura também é um pouco isso, né, é um pouco de tudo, né, a literatura, ela trabalha, talvez, o que mais me agrade na literatura, eu vou falar de mim, não sei se é o, não sei se é essa definição, cada um dá a sua definição, mas pra mim, assim, a literatura, ela fala, pro meu coração, quando eu leio, eu leio bastante, assim, ela fala sobre, sobre a vida como sendo cultura, né, a vida, ela é uma ruptura, a literatura, ela trabalha com uma, com a incerteza, e a gente, a gente, a gente, acho que tá no controle do mundo, né, no controle da nossa vida, no controle de tudo que acontece ao nosso redor, e não está, a própria vida é o vírus maldito que a gente tá vivendo agora, acabou com todas as nossas certezas, isso já aconteceu antes, não é uma novidade, a literatura já contou pra gente, então, eu como leio literatura, a gente chega num momento desse, eu falo pras minhas filhas, que estão vindo pela primeira vez, falam assim, o mundo já passou por isso, e aconteceu isso, 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 tem escritores que viveram isso, e projetaram o que ia acontecer, então, a literatura trabalha um pouco pra mim, nesse sentido de, de deixar a gente um pouco mais humilde, mais pé no chão, nós não controlamos, tanto assim, a nossa vida e o mundo, e quando você consegue ter consciência da incerteza da vida, eu acho que a gente consegue ficar um pouquinho mais sereno em relação a isso, deixar a coisa um pouco mais tranquila, no sentido de deixar levar isso, é isso que tem, a gente faz a nossa parte, a outra parte a gente não tem o que fazer, deixar as coisas acontecerem, um dia de cada vez. Oi, Ilan, aproveitando, tá aparecendo aí algumas frases suas, assim, que eu tirei de, dos seus livros, e de falas, né, suas, assim, que eu acompanho, e tem uma fala sua que você disse, né, numa entrevista que você deu para o Pedro Redes, lá na Livraria Cultura, você disse assim, a minha literatura nasce do caos, ela nasce da confusão, não nasce da serenidade, você estava comentando que, como, né, de onde vem a sua inspiração, se você é aquele escritor que fica lá no escritório, assim, sentadinho, né, compenetrável, e você falou, não, eu, a minha literatura, ela nasce do caos, eu achei isso tão incrível, porque a gente tem essa, essa ideia, né, do estigma do escritor, aquela ideia, né, da pessoa fechadinha, sentada, e eu vejo, né, isso se espelha na sua obra, assim, pelas temáticas que você traz para os livros e tudo, e eu queria que você falasse um pouco, o que é esse caos, como é que você organiza isso para escrever, como é que isso acontece, observando o cotidiano, como é que funciona isso? Ah, eu, um período da minha vida, eu quis ser aquele escritor tradicional, e até em ter, confesso, né, ficar, tentar ficar oito horas no escritório escrevendo, de manhã, depois almoça, volta, me organizar tudo, e era uma coisa que eu fazia, na verdade, por olhar ao redor de amigos, colegas que faziam isso, eu estava indo contra a minha própria natureza, porque minha natureza sempre, ela foi mais de uma certa anarquia de ideias e de caos mesmo, ou seja, de uma confusão, como eu coloco, eu fui fazendo as coisas e as ideias vão surgindo, eu chego no computador e escrevo no escritório, mas posso escrever no avião, e as minhas leituras também, elas são caóticas, então, sei lá, quando o Felipe fala aqui do Cioran, que eu citei o Cioran, e o livro da Pai também, as minhas leituras também, elas são muito, muito caóticas também, então eu posso ler o Cioran, e depois eu estou lendo uma coisa de, tipo, uma não-ficção, do que acabou de sair agora, que caiu na minha mão, de repente eu estou lendo o Boccaccio, porque me interessa ler o Decameron, que aconteceu a peste lá, não sei aonde, depois eu estou lendo aqui os pensamentos de Pascal, aí eu vou para o Michel Ollebec, que é um autor francês que eu adoro, que me dá uma angústia filha da mãe, não sei porque eu leio esse cara, mas eu amo, eu tenho aqui uma estante mais para o ladinho, só com os livros do Michel Ollebec, esse é dos profetas, aquele que fala antes das coisas acontecerem mesmo, e é porrada, tem gente que odeia ele, eu adoro, mesmo ele me trazendo angústia e ansiedade, eu gosto muito dele, ele como pessoa física, ela é também bem, nem que não sabe a história da vida dele, nem as coisas que ele já fez ou não faz, mas a história dele, a literatura dele, eu acho ela brilhante e tudo mais, e então, assim, as minhas leituras são bem caóticas, de repente eu estou, caiu uma coisa que nem é da minha área, que eu estou com vontade de ler, de antropologia, nossa, eu piro, esse caos que eu tenho na leitura, na minha vida, eu falei uma hora, eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou aceitar como eu sou, eu vou trabalhar a minha criação nesse sentido, então, eu parei de me forçar, que eu me forcei durante um certo tempo, a ser uma coisa mais tradicional e clássica, falei, bom, é isso, cara, eu estou na vida, eu viajo muito, a trabalho, eu vou escrever no avião, vou escrever no hotel, vou escrever em casa, quando eu estou em casa, vou escrever no papel, vou escrever na, vou precisar no guardanapo, no celular, no computador, então, eu vou trabalhando assim, consigo, eu fazia, quando eu comecei a entrar nessa piração, de ser uma coisa mais certinha, eu fazia um livro de vez, que não era só, não era, eu consigo, chegou uma época, chegou uma época que eu conseguia fazer 3, 4 livros ao mesmo tempo, ia escrevendo, parava um, ia para outro, parava outro, ia para outro, e com muito prazer, sem problema nenhum, porque esse sou eu, eu tinha um prazer imenso, mas sabe o que é imenso, imenso, em fazer isso, então, hoje em dia, eu estou muito bem resolvido com isso, né, muito bem resolvido, então, assim, eu posso passar 3 semanas, sem, sem, sem escrever absolutamente nada, e passar 3, 4 meses, num surto criativo, atroz, e passar mais 2 meses, viajando para falar de livros, e sem culpa, sem nada, é a minha forma de trabalhar, e eu gosto, e eu gosto disso, e isso transborda nas minhas histórias, né, acho que as minhas histórias, elas têm essa, essa vibração, essa vida, essa, essa vontade de conhecer as coisas, a curiosidade, quando falo das leituras, né, eu podia falar agora de vários, autores aqui, ler para vocês, eu amo, eu tenho um prazer imenso nisso, isso vai transbordando, quando eu escrevo, e transborda, acho que quando o livro fica pronto, eu nunca penso em livro, sabe, Amanda, só o texto, outra coisa que é uma coisa muito minha, e que, e que, e que eu sei que, que depois muita gente vai se inspirando nisso, né, tem pessoas que vão falando que se inspiraram em mim também, porque, eu não sou autor de entregar texto, eu sou autor de pensar livro, eu nunca penso no texto só, eu gosto de livro, eu gosto do, eu gosto da fonte, eu penso a quarta capa, eu penso a guarda do livro, eu penso o título, eu ajudo a escolher ilustrador, eu mexo, eu, assim, na quarentena, tô mexendo em vários livros novos que estão pra sair pela moderna, e mexendo com a produtora gráfica, amo de paixão fazer isso, eu tenho uma paixão louca de fazer livro, então não é só texto, isso faz parte disso que você me perguntou, né, porque eu fico, eu e a produtora gráfica ama, a gente se dá super bem, a gente fica, a gente se diverte, porque eu gosto de arte, ela gosta de arte, eu sou escritor que falo, a gente vai colocando coisas de arte, vai falando, não, mas a capa, mas a cor, mas, então, e estudei um pouquinho também, eu não sou especialista, imagina assim, ela é especialista, mas eu não vou poder falar com ela, com o nível dela, vou lá estudar, estudo, fiz um curso, uma época, sobre questões, né, do fazer livro, gráfico e tudo mais, é isso. Que interessante, Ila, você, eu já tava pra te perguntar justamente isso, quando você escreve, se você imagina a ilustração, eu vi algumas vezes você comentando, que você, o ilustrador, ele te manda, né, os rars, que são as, como se fosse um rascunho, um esboço, né, daquilo que você quer, e você vai se comunicando com ele, vai falando, ah, aqui, eu acho que pode ser assim, e tal, e, mas você tem, se não me engano, se eu me corrijo, se eu tiver errada, eu acho que é o Enganos, que é um livro só de ilustrações, ele não tem texto, né, texto escrito propriamente, né, assim, material, esse livro, por exemplo, como que você pensou ele, quando você pensou, você já imaginou ele puramente ilustrativo, ou você tinha feito um texto, e aí, conversando com o estador, não? além do Enganos, eu também tenho mais dois livros, são só de imagens, que é o Telefone Sem Fio, que é um livro muito conhecido, com o Renato Muricone, e também com o Renato, a gente tem o Bocejo, que é um livro também, spotmail de imagem, tem onomatopeias lá, mas é um livro basicamente de imagens, então, como funciona isso, né, como eu estava te falando, essa coisa do caos, da inquietude, a inquietude, ela me incomoda, ao mesmo tempo, com uma sensação fisiológica, a inquietude, ela incomoda fisicamente as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a inquietude que me move o tempo inteiro, então, eu sempre trabalhei, antes de ser autor, eu trabalhava em projetos de formação de leitores, eu era consultor de um projeto de humanização hospitalar ligado a livros, então, eu sempre tive contato com livros de muita, muita qualidade, muita qualidade, eu montava acervos nos anos 90, então, eu tive acesso às coisas, então, quando eu comecei a fazer os meus livros, eu conhecia muita coisa de qualidade, então, eu queria, sempre quis, né, livro maravilhoso na mão da criança, e depois, quando eu tive minhas filhas, ainda mais ainda, né, o que as minhas filhas têm em mãos, eu quero que todo mundo tenha, né, acho que criança merece livro de qualidade bom, livro, né, como obra de arte mesmo, e, e eu sempre tive muitas ideias, né, e, essa inquietude me deixava assim, então, e algumas ideias eu, que eu tinha, eram de livros de imagens, no caso do Telefone Sem Fio, na verdade, o processo foi mais interessante, porque, eu vivi uma cena, num restaurante, de muita bagunça, com pessoas conhecidas, eu propus o Telefone Sem Fio, é brincadeira, a criança de três anos, que estava do meu lado, e o mais velhinho da turma, reconheceu a história, então, todos ficamos em silêncio, brincando, foi uma maravilha, uma boa técnica essa, para calmar as crianças, Telefone Sem Fio, no restaurante, né, podia que a gente voltar para o resto dos restaurantes, e aí, eu fui para casa, depois daquilo, falei, gente, preciso fazer um livro sobre o Telefone Sem Fio, porque, cara, umas gerações, todo mundo conhece, né, hoje, depois, e eu comecei a escrever, Amanda, comecei a escrever, é, um roteiro, é, numa mesa, e tinha vários personagens, e eu escrevi os diálogos, só que um Telefone Sem Fio, olha que interessante, a gente não tem a voz, você não escuta, é um sussurro, né, e eu ia apagando aquela história o tempo inteiro, eu escrevia, apagava, escrevia, apagava, no computador, passei meses fazendo isso, até que o dia eu tive esse link, falei, gente, eu estou apagando porque, realmente, não pode ter palavras, mas, falei, mas eu não sou ilustrador, como eu vou fazer um livro de imagem, né, é uma coisa impossível, se eu não vou chamar o ilustrador, ver se ele topa, chamei um primeiro ilustrador, que não topou, que está arrependido até hoje, né, mas, enfim, mas não topou, porque era um projeto, era um projeto de risco, né, era um projeto que a gente ia fazer, apresentar, não tinha nenhuma, né, nenhum contrato, era a gente ia fazer e apresentar, e aí, o segundo ilustrador foi o Renato, ele topou, obviamente que ele trouxe ideias, ele trouxe, ampliou muito a minha ideia original, e o livro foi aceito na hora, lá na Companhia das Letras, no Enganos, aconteceu exatamente a mesma coisa, quer dizer, eu tive a ideia do livro, de um livro, na questão do Enganos, era uma questão muito mais filosófica, do que do Telefone Sem Fio, o Enganos eu queria, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, para mostrar, nós temos o link do Enganos aí, para mostrar, está aqui não, está aqui, o Enganos é esse aqui, a gente está disponibilizando para o pessoal no chat, os links, né, então o Enganos, ele, está vendo, isso aqui é uma imagem de uma menina, a gente vai aproximar o zoom, você vai ver, só um minutinho, peraí, está vendo, aqui tem, aí você vai ver, o que pode ser, você vai virar a página, uma menina, que está com uma serpente em volta dela, são várias imagens assim, então tem, vou pegar as imagens aqui, mais impactantes, que tem aqui no livro, então tem, por exemplo, uma pessoa parece que está vomitando, aí você vai, você está enganado, é um bombeiro, está apagando fogo, sei lá, esse aqui é o, parece o super-homem, você vai abrir aqui, você vai ver que é o super-dorminhoco, né, a ilustração desse livro é do, é do Guilherme Karsten, meu amigo Guilherme Karsten, então, mas, esse livro, diferente do Telefone Sem Fio, eu, e sei ele, tinha um conceito mais profundo, assim, no sentido, não que outro não seja profundo, mas esse é um profundo filosófico, que era uma, conversas com as minhas filhas, e brincadeiras em cavernas, que a gente fazia, quando a gente ia para as cavernas, e tudo mais, que era o seguinte, para a gente avaliar alguma coisa na vida, a gente precisa chegar perto do objeto, não pode ficar longe, senão a gente se engana, isso se chama enganos, então, essa era a minha proposta, quando comecei a montar o livro, e eu faço, eu faço esse texto como um roteiro, como no Telefone Sem Fio, então, eu monto o roteiro, falo enganos, falo para o Guilherme, o conceito que eu tive para nascer, para o nascimento do livro, e vou pensando algumas imagens, vamos fazer isso, aí, outras imagens, ele sofisticou, ele fez e tudo mais, e eu amo fazer esse tipo de livro, gosto bastante de fazer esse tipo de livro. Sim, e o Telefone Sem Fio foi, você ganhou um prêmio, não foi? Bem, é engraçado que o Telefone Sem Fio, eu ganhei um prêmio de ilustrador, achei engraçadíssimo, a gente confundiu todo mundo no mercado, quando o Telefone Sem Fio veio, ficou todo mundo bem confuso, porque estava lá o meu nome, do Renato, mas cadê o texto, mas cadê quem fez o quê, e foi bem legal, e é um livro que foi traduzido, bem fácil de traduzir, claro, ele foi traduzido, deixa eu ver, vou pegar aqui para vocês, tem uma coisa interessante aqui, para mostrar, algumas versões aqui para vocês, tem várias versões, por exemplo, você tem aqui, essa versão aqui, é uma versão chinesa, do Telefone Sem Fio, essa versão chinesa, tem várias versões, essa aqui é a versão francesa, eles mudaram a capa, a capa brasileira, você tinha um pirata, eles colocaram o do lobo, isso acontece muito com o mercado internacional, vai mudar, isso aqui é a versão italiana, e ela é capa dura, e eu tenho outras versões, e é bem fácil de traduzir, que é só imagem, mas é uma coisa interessante, que posso contar para vocês, que é, esse livro no Brasil, ele vendeu muito, continua vendendo razoavelmente bem, só que lá fora, é um livro que não, comercialmente, não chegou, tem as editoras, vira como um livro de catálogo, sabe, essa coisa de ter, que é importante ter, mas meus livros com textos, vendem muito, mas muito mais lá fora, do que os meus livros, só de imagem, que é uma coisa que é bem interessante, eu acho bem curioso, aqui não, aqui no Brasil, ele continua vendendo, regularmente, vendeu muito uma época, continua mais ou menos, nessa crise, claro que é um horror total, mas é interessante, de ver. Em livros seus, falando ainda da ilustração, você, eu queria até perguntar para você, como é que é esse processo, eu vejo que você chama ilustradores de fora, você tem... É, eu adoro, eu adoro. É, eu adoro... Chega a eles, assim, é... Então, assim, eu, como te falei, sim, eu adoro arte, adoro pintura, adoro... E escrever para criança, e fazer livro para criança, você está trabalhando com estética também, você está educando o olhar da criança, um bom artista, um bom ilustrador, ele tem referências artísticas que passam na obra dele, então, o Renato, quando fez o Telefone Sem Fio, se inspirou em pintores renascentistas, outros... eu tenho uma ilustradora italiana que eu sou bem próximo, bem conhecida, chama Ana Laura Cantoni, eu tenho dois livros com ela aqui no Brasil, publicado lá fora também, a gente vai estar agora indo para o terceiro livro com a Ana Laura, a gente conversa bastante, assim, tem uma comunicação bastante próxima, Você fez uma live com ela? Fiz uma live com ela, fiz uma live com ela, e ela tem, ela falou da inspiração dela, ela se inspira no Miró, se inspira em tal, então, tudo isso é levado para criança, né? Então, quando eu vou procurar os ilustradores, primeiro eu procuro um traço, eu procuro, assim, vem um traço, então, quando eu escrevo recontos, deixa eu ver se eu encontro aqui, e eu escrevo recontos, esse aqui é um recontos, um livro lindo, esse aqui é um espanhol que fez comigo, chama Cavalo de Troia, a origem, uma história linda, que conta como que o Ulisses teve a ideia de fazer o Cavalo de Troia, e é uma história que eu cavei, muito antiga, eu estava no Oriente Médio, num sítio arqueológico que eu visitei, e a pessoa que estava contando para a gente uma história, eu fiquei enlouquecido, enfim, precisa ver, eu não vou contar, mas esse lugar aqui que eu estava aqui, e chama Portões de Ramsés, enfim, e aí me deu uma ideia de fazer esse livro, e eu vou chamar alguém para um livro de contos antigos que eu escrevo, eu quero um traço mais tradicional, um cara que seja, um cara que pesquise, que tenha essa coisa mais terra, mais raiz, diferente de livros que eu vou fazer, tem humor, que é um livro mais contemporâneo, como esse aqui, que é o meu livro de maior sucesso, esse aqui é uma versão sueca do livro, as princesas soltam pum, então é colorido, é mais lúdico, então você vai, eu vou buscando o traço quando eu vou terminando o texto, e eu combino com as pessoas que eu conheço, eu tenho na minha cabeça muitos ilustradores, vou pesquisar também, e vou na cara e coragem, eu sempre fui na cara e coragem, levei muito não na vida, não tenho medo de não, não tenho medo, eu levei tanto, as pessoas acham que, tipo assim, você chega onde você chega assim, só que não é magia, com muito sofrimento, muito sofrimento, só que o sofrimento, assim, faz parte da vida, eu assumi que faz parte da vida, me incomoda, eu sofro, mas eu continuo, essa é a diferença, eu não paro, me incomoda, sofro, é terrível, mas eu continuo, continuo, essa é a minha forma de lidar, então você vai ouvindo muito não, até que começa a ter sim, e você vai construindo essas pontes com, claro que quanto mais você é conhecido, reconhecido na área, é mais fácil você ter contato com os ilustradores, então hoje, eu tenho contato com ilustradores, porque eles já me conhecem, tipo lá fora, já me conhecem mesmo lá fora, então na Espanha, meus livros estão lá há muitos anos, eu tenho um certo reconhecimento, então é mais fácil, na Itália também, e outros países, na França, que eu trabalho com ilustradores franceses, então fica mais fácil, e também trabalho muito com ilustradores, obviamente brasileiros, e de vários cantos também, do país, trabalho com ilustradores da América Latina, que para mim é uma coisa importantíssima, nossos irmãos, a gente tem pouca relação, porque parece a cultura, intercâmbio cultural entre o Brasil e os países, nossos vizinhos, a gente tem mais intercâmbio com a Espanha, Portugal, do que com a Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, eu tenho livros com ilustradores argentinos, com ilustradores mexicanos, então essa é uma coisa que é também importante, e todo um trabalho que você vai fazendo ao longo de ano, viajo muito para a Europa, que você conhece as pessoas pessoalmente, isso ajuda bastante a gente. Sim, inclusive, o Ilan, a Suzana está perguntando aqui, está fazendo uma pergunta, que inclusive tem a ver com a próxima pergunta que eu ia te fazer, ela está perguntando aqui se você consegue viver de literatura, e na verdade, Ilan, você vive assim um sonho, entre aspas, que todo escritor gostaria de realizar, que é viver da escrita, mas viver da escrita, como você bem disse aí, é muito mais do que apenas escrever, e ter as ideias, e colocá-las no computador, ou no papel, enfim, e eu vejo que isso é muito característico seu, você viaja muito, você frequenta feiras, você se apresenta para os editores nessas feiras, e você, eu vejo você o tempo todo em bibliotecas, no meio dos professores, então, dá para ver que é um trabalho como você disse, eu imagino sim os nãos que você recebeu, mas dá para ver que você é muito engajado com a sua própria carreira, e eu acho isso muito emblemático, para quem estiver acompanhando a gente, com certeza tem aí escritores, que vivem esse dilema de, eu fiz um livro, eu tenho certeza que meu livro é maravilhoso, mas ele não vende, e eu vejo você como um profissional que coloca o livro debaixo do braço, e fala, para onde é que eu vou hoje, onde é que eu vou levar esse livro hoje, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa, porque para você, a escrita, ela é uma profissão de fato, eu queria que você falasse um pouco, como é que você foi deixando, assim, as suas outras atividades, para se dedicar exclusivamente a isso, eu acho que você tem, pelas minhas contas aqui, você tem mais de 20 anos, aí, de literatura, foi em 87, que você publicou o seu primeiro livro, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa questão de empreender mesmo, Eu me inspirei muito em alguns autores que eu gosto bastante, o Lobato, que é um autor que eu admiro bastante, poucas pessoas sabem disso, mas ele tinha esse estilo também, ele saía com os livros debaixo do braço, viajava o Brasil inteiro, para vender, para divulgar, eu conheci muitos autores na minha vida, autores para adultos, para crianças, vinha na Maria Machado, viajando, consagrada, consagrada, viajando para lugares distantes, eu estava junto com ela, tomando café da manhã, e falava, Ana, por que você está ainda aqui, viajando? E a resposta, exatamente a resposta que eu dou hoje, eu falei assim, Ilan, porque não adianta só escrever, a gente precisa estar onde o povo, o leitor está, nas feiras literárias, a gente precisa falar do livro, e tem muita gente que faz isso também, então, assim, aquele escritor que acha que só escrever o livro, e ficar em casa esperando dar conta, não dá conta, isso é uma, acontece isso, se alguém consegue fazer isso, deve conseguir, é uma exceção, né, grande parte, e tem muitos escritores renomados, que continuam fazendo isso, que já estão best-sellers e tudo mais, e continuam viajando, e continuam falando com o seu leitor, colocando o livro debaixo do braço, fazer isso, para encontrar com o seu leitor, então, assim, você tem um trabalho bem, 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 bem braçal nesse sentido, só que é um trabalho que eu, particularmente, eu amo, então, para mim, fica mais fácil, eu fico esgotado, eu fico triturado, mas eu amo, então, é uma coisa que é, que é, que dá essa equilibrada, então, eu sempre, sempre, eu estou em escolas, escolas públicas, principalmente privadas, mas principalmente públicas, aqui em São Paulo, que é onde eu moro, viajo muito para feiras literárias, dou muita palestra em escola, dou muita palestra em universidade, as lives eu não fazia, nunca fiz live na vida, para você ter noção, exatamente porque eu parei de viajar, é, porque eu parei de viajar, eu sempre, eu sempre usei Instagram, eu só tenho Instagram por causa das minhas filhas, eu só, eu, o meu Instagram, o meu Facebook, tudo mais, era assim, que foi um diário de bordo, Amanda, então, eu estava viajando, e falava, estou agora no sertão do Piauí, era um diário de bordo, mostrava as fotos, e legal, que bacana, eu estou agora, sei lá, na, na, a MAPA, eu estou agora, sei lá, estou na feira de bolonha, eu nunca usei para, para essa comunicação, como a gente estou fazendo agora, então, com a quarentena, eu me descobri nisso, então, acho que, estou amando, porque estou em contato com pessoas do mundo inteiro, fazendo lives com Espanha, fazendo lives com Itália, fazendo lives no Brasil, com crianças, com adultos, com personalidades interessantíssimas, é uma descoberta mesmo, mas assim, se dá para viver de literatura, dá para viver, eu diria, do mundo do livro, talvez se eu não morasse, talvez se eu não morasse em São Paulo, Amanda, se eu morasse no interior do Brasil, uma cidade do interior, talvez até conseguiria viver de direito autoral, mas morando em São Paulo, é difícil, mas é um pouco mais complicado, eu te diria, então, então assim, a renda normalmente dos autores, é uma renda que se complementa muito entre o direito autoral, e o mundo do livro, que rodeia o livro, que são as palestras, os debates, os eventos que você é chamado, o Brasil tinha como 200 ou 300 feiras literárias por ano, ou mais, aqui falando números, acho que até mais, épocas boas, assim, então você, isso também mexe, isso dá também um fôlego para o autor também, descrever com mais tranquilidade, e isso complementa com o direito autoral, mas se você tem uma certa quantidade de livros, e faz um trabalho bom, você vive com dignidade, bacana, não dá para reclamar, o começo é difícil, né galera, você quer ter um livro, viver de um livro, pelo amor de Deus, se você conseguir, você é abençoado, que sorte, eu agradeço a Deus, mas não é o normal, um livro, pelo amor de Deus, eu comecei a poder ganhar realmente direito autoral para poder pensar em alguma coisa, depois de muitos anos, eu acho que depois que eu tive, sei lá, 25 livros, 30 livros publicados, começar a pensar, até lá eu fui psicólogo, fui professor, fui professor de magistério, fui, trabalhei em ONGs, fui computador de histórias, fiz milhões de coisas, assim, até lá, então é isso, não existe isso, vou escrever um livro, e pronto, vou viver de um livro, se acontecer, que bom, mas é muito raro, né? Sim, Ina, você, qual foi o primeiro livro que você escreveu, já que a gente está falando desse, esse histórico? Meu primeiro livro que eu escrevi em 97, foi uma demanda, acho que foi, foram assim, assim, eu recebi muito pouca demanda na minha vida literária, que também, para mim, isso é uma sorte, privilégico, eu não lido muito bem com isso, de alguém me pedir, assim, faça tal tema, faça tal, eu não consigo lidar muito, nunca consegui lidar muito bem com isso, eu tive essa sorte de sempre ser muito, de ter muitas ideias, então, eu levava antes as pessoas me pedirem qualquer coisa, então, isso já, mas eu não gosto muito dessa coisa de livro, eu, particularmente, nada contra, mas livro de encomenda, assim, mas quem gosta e curte, faz tudo bem, eu nunca fui muito fã, e esses dois primeiros livros, eu era, foi uma demanda, foi uma demanda, eram livros, recontos da Bíblia para crianças, do Velho Testamento, histórias que eu adorei pesquisar, recontar, uma delícia, eu não tenho nem os exemplares aqui, algumas pessoas têm, tipo, Heróis da Bíblia e tudo mais, minha mãe deve ter, eu não tenho, e o meu primeiro livro de ficção, ou seja, que saiu de mim, assim, da minha cabeça, é um livro, acabou de ser relançado pela Moderna, tenho ele aqui em algum lugar, que chama O Pó do Crescimento, é um livro que está ilustrado agora, a versão da Moderna, que eu verei autor agora exclusivo da Moderna, então, todos os meus livros, migrando para lá, então, é uma legislatura espanhola, e é o primeiro livro de ficção, de criação, O Pó do Crescimento. Pó do Crescimento, né? É, da editora Moderna. A gente está mandando o pessoal aí no chat, tá? E, bom, essa foi a pergunta da Angélica, né? Aquela pergunta, essa questão do primeiro livro, o Willen já respondeu, tem uma, ah, sim, a pergunta da Rita, que vai ao encontro aqui do que eu quero perguntar, dessa questão da produção editorial, Willen já falou bastante da ilustração, Willen, quando você escreve, já já a gente vai falar da tradução, mas, você submete esse texto, para a editora, né? E, quem revisa esses, esses livros seus? Quem, ele passa por uma revisão lá, você tem uma pessoa que você gosta, eu gosto que essa pessoa revise, é a própria editora que faz, como é que funciona? Não, sempre a editora que faz a revisão, assim, eu fico viciado no texto, então, se, poxa, eu fui, eu fui postar agora, por exemplo, uma, um conto meu de um livro, e eu peguei uma versão antiga, não uma versão nova, uma versão antiga de um livro, e fugiu uma crase lá, fugiu a crase, fazer o quê? Perdi a crase, só que a versão, a versão, a versão nova já está com a crase, que vai sair agora a versão nova, a crase já está lá, então, assim, você está lá com o texto, você foge a vírgula, às vezes, foge um A por um O, para dar umas, umas embananadas, uma hora eu não aguento mais, eu tento fazer umas revisões, consigo pescar, claro, óbvio que eu faço as minhas, óbvio que eu faço as minhas revisões, vou até um certo limite, que eu não consigo mais ver, e peço para o revisor lá da editora, não tem o revisor, o revisor que é meu, tem lá da editora, e às vezes até o revisor da editora foge coisas, e a gente corrige, vai fazendo, os grandes clássicos acontecem, isso não vai acontecer comigo, são grandes autores que eu conheço, que eu leio, às vezes, escapa algumas coisinhas, então você torce para que sejam bons revisores, mas nunca fiquei muito assim, sempre confiei muito nas editoras que eu trabalhava, então não tem essa, e quando escapa um erro, também eu não fico transtorno, tem uns que ficam transtornados, eu não fico transtornado, eu pede desculpas, somos humanos imperfeitos, eu não sou o doutor Pasquale, eu crio histórias, tento fazer o melhor possível, aprender com os erros, quando faço uma besteira lá no português, tento consertar, enfim, tentar melhorar, e tudo mais, com muita humildade nessa hora, se o revisor passou do revisor, passou, mas assim, grande parte dos meus livros acho que estão bem redondinhos, porque são, tem muitos anos, então, às vezes os leitores mesmo falam, e você vai melhorando, você vai ajustando, e tudo mais, então não tenho muito, não tenho essa coisa de um revisor de estimação, será que eu deveria ter, nem sei, agora você me deixou preocupado, Amanda. Não, não, isso que você está falando, que perfeito, porque eu falo muito disso nos meus cursos, os meus alunos me perguntam muito, porque eu dou, eu sou tradutora, para quem não me conhece, eu sou tradutora, sou revisora, e dou aulas sobre isso, né, e eles me perguntam muito, eu tenho que, eu tenho que ficar muito preocupada com a norma, eu tenho que corrigir, eu tenho que ficar ali preso no dicionário, E, claro, claro que se espera isso de um revisor, como você falou da crase, né? O revisor, ele tá ali pra isso, pra conferir. Mas não existe, infelizmente, é um sonho nosso que exista revisão perfeita, mas não existe. Tanto que o livro, ele passa aí por pelo menos umas três revisões fora a própria revisão do autor, né? Você mesmo comentou, você revisa seus textos, você vê. Mesmo assim, acaba passando, né? E esse número de revisões aí é justamente pra atenuar a quantidade de erros. Eu sempre cito o Paulo Henrique Brito, que é um professor que eu admiro muito, tradutor. E ele sempre faz uma analogia ao avião, né? Ele fala, o sonho dos engenheiros do avião é que eles chegarem hoje, amanhã, e falam, olha, a partir de hoje nenhum avião vai cair mais, né? É tudo que eles querem fazer. Mas, infelizmente, ainda não dá. Mas isso não quer dizer que eles não continuam trabalhando, pesquisando e se empenhando pra que um dia eles possam dizer isso, né? Claro. Então, essa coisa, a questão da revisão. Então, a gente se empenha, estuda pra isso, pesquisa, justamente pra que um dia a gente possa falar, não, agora nós temos o livro perfeito, nós temos a revisão perfeita e... Não, não se preocupe com isso, fique bem tranquilo. Quanto mais pessoas leem o livro, né? Porque, como você falou, nosso olhar fica viciado. Tem muita coisa que você sabe, mas você já tá tão acostumado, você tá tão imbuído naquele texto, você não vai pegar. Então, você vai pedir, sei lá, com a sua esposa ler, com a sua filha ler, na editora vai ter mais, com certeza, mais de uma pessoa que vai ler e cada pessoa pode ser que pegue ali uma outra coisa, né? Então, não fique paranoico, não. O que eu sei é que eu faço, assim, tento fazer o melhor possível. Então, essa parte que me tranquiliza, assim, quando eu faço o livro, eu tento dar o melhor, o melhor, mas, enfim, é o que eu consigo dar. Agora, a perfeição, acho que eu realmente, né... Isso é bom, né, a perfeição, porque a perfeição é muito chata, né? Eu acho, particularmente, eu acho a perfeição uma chatice, né? Aquela pessoa perfeita, sabe? Nossa, tudo, nossa. Ela solta pum com cheiro de rosa. Ah, Deus me livre, né? Eu fico com isso, né? Horrível. Horrível, né? Então, né... Quando eu tô gravando aulas aqui, meu assistente tá dando altas risadas aqui atrás da câmera, porque, durante a gravação, eu cometo erros, claro. Às vezes, a gente ouve aqui no estúdio, ouve avião passando, eu moro relativamente perto do aeroporto de Guarulhos, eu moro na Penha, e direto passa o avião, principalmente à noite. Aí, ele fala... Ele tá ali fazendo altas caras, e eu já falo com os alunos, nós não vamos cortar. Não vamos cortar, tá? É o avião, né? Já pra... Porque... Pra dar um realismo, né? Porque já é gravado, já fica aquela... Né? Ô, Rila, é... Eu vi você comentando que... Na entrevista que você fez lá com o Pedro, você tava falando que você tinha uma vontade, assim, de se testar no mercado lá fora, e aí você queria tentar se publicar lá fora sem ter o intermédio de uma editora brasileira. E aí, se não me engano, se eu me corrijo se eu estiver errada, você conseguiu isso por meio de uma editora francesa, e aí você se publicou lá fora sem o intermédio dessa editora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi esse processo, o quanto que isso foi importante pra você, né? É, na verdade, assim, acho que são coisas, assim, diferentes, assim. Uma coisa, assim, foi quando eu comecei a publicar com intensidade no Brasil, e tem um retorno bacana e tudo mais, a criançada dando esse retorno forte e tudo mais, eu comecei como qualquer artista, o artista ele é angustiado e principalmente inseguro, né? A insegurança faz parte do artista, o artista que não é inseguro precisa pensar o que tá acontecendo, né? Então a gente tá o tempo inteiro achando, puta, será que você é bom mesmo? Será que o que você faz é bacana? Então eu comecei, começou a pintar uma insegurança em relação, será que meu texto, ele só serve pro Brasil? Será que, será que ele, as crianças, outras crianças de outras partes do mundo conseguiriam ter essa, essa percepção das crianças brasileiras, esse retorno maravilhoso? Isso me deu vontade de experimentar, né? De falar, bom, deixa eu publicar lá fora. E as editoras brasileiras, principalmente pro lado infantil, elas não vendem direito autoral, muito raro vender direito autoral pra fora, né? Não tem interesse, é caro, burocrático, mudou um pouquinho só, avançou um pouquinho, mas sempre foi assim, você vende muito mais literatura adulta e olha lá, do que imagina infantil, você não precisa ter um departamento, tem a questão do campo, é uma zona absoluta. Então nunca teve muito interesse das editoras de exportarem literatura infantil brasileira pra fora, tem ao contrário, né? De eles importarem. E aí falei, então deixa eu mesmo fazer isso, aí eu fui pra Bolonha, pra Itália, que é a feira mais importante do mundo na literatura infantil, isso já faz 12 anos, isso, 12 anos, 2008, né? Isso, 12 anos, e eu fui pra lá, não marquei reunião, nada, foi um monte, eu chorei, foi um desespero, ninguém conhecia, eu tinha que ter marcado, eu batia na porta do estante, falando, quem é você? Eu falei, você é escritor? Aqui é pra ilustrador, é uma feira de ilustrador, de editor, você escreve? Foi bem difícil, foi bem complicado, mas a coisa da sorte é importante, encontrei uma pessoa lá, que era das Ilhas Canárias, que eu tinha conhecido ele no Brasil, e eu nem sabia que ele tinha editor, aquelas coincidências maravilhosas, e eu tirei da minha mochila uns livros, e ele falou, vamos fazer, e tudo mais, conheci a minha primeira gente literária, a Adriana, maravilhosa, Adriana Navarro, depois ela foi fazer outras coisas, e eu fui agenciado pela Patrícia, então assim, esse começo foi bem intenso, mas quando foram os primeiros livros, a coisa começou a andar, e eu vi, nossa, meus livros traduzidos também tem um impacto fora, então não é só aqui, e o que você falou, agora tem a ver com a segunda fase da minha insegurança, que era assim, bom, as pessoas lá fora estão comprando os direitos dos meus livros, que já estão aqui no Brasil, ou seja, eu chego lá com a tradução do texto, a pessoa olha o meu livro com a ilustração brasileira, compra os direitos, às vezes só do texto, mas que já existe, pode até mudar a ilustração, ou manter a ilustração mais bacana, aí veio a segunda fase da insegurança, falei assim, mas será que eu consigo publicar um livro diretamente na Europa, sem passar por uma publicação no Brasil, será que eu sou capaz de mandar um texto, como eu faço no Brasil, um inédito por um editor, e esse editor não olhar a ilustração, não olhar, ele estava vendo um inédito, como eu faço no Brasil, vou experimentar, e aí eu fiz isso com a França, eu mandei para a minha editora francesa, que já me publicava, que já algumas traduções que ela fazia daqui, falei, o que você achou desse texto? E ela, ela, deixa eu ver se eu encontro o livro, ela amou, ela amou, falou, Ilan, vamos fazer isso agora, vamos fazer isso agora, e a gente começou, deixa eu ver se eu encontro algum livro, e já achei. E aí vão publicar, essa aqui é a versão em espanhol, mas ela, ela não está no Brasil, para vocês terem noção, então publicou na França, e na França começou a vender, vendeu para Taiwan, vendeu para Itália, vendeu para Espanha, e também a versão, essa aqui é a versão da Espanha, que é, Ena Soplado Mis Velas, essa aqui é a versão, com a Magali Lerouche, que é a ilustradora, muito bacana, porque é bem legal, tem várias versões aí do livro, então foi uma experiência bem rica, e aliás nem tentei de novo, dá até vontade de tentar de novo, ter um texto lá, quem sabe eu consiga, mas já que eu consegui, já me acalmei também, não tenho mais pressa, e depois foi para o Basco também, não foi? O Basco não, o Basco é o seguinte, uma das minhas editoras da Espanha, elas sempre publicam os meus livros, todos, eu tenho como 10 livros nessa editora, elas publicam, sempre quando sai o meu livro, eles publicam em espanhol, é concomitante, espanhol, talão, valenciano, galego, galego, e eusquera, que é o Basco, então você tem aqui, sei lá, você tem essa... Fala já desse eusquera, que famoso. Esse aqui é um livro em eusquera, que é uma língua bem legal, tenho vários livros que saem em eusquera, eusquera é uma das línguas mais antigas do mundo, ninguém sabe muito bem qual é a raiz, tem umas pesquisas, que tentam descobrir a origem do Basco, uma língua realmente das mais antigas europeias, dizem que foi uma das primeiras línguas faladas na Europa, e eu não entendo absolutamente nada quando eu leio, é bem diferente mesmo, eu tenho livros de texto mesmo em eusquera, eu não consigo entender. Quando eu vi, eu falei, nossa, e eu sou da linguística, eu falei, que língua é essa? E, Willa, e como que funciona esse processo da tradução? Você escolhe o tradutor dos seus livros? Por exemplo, essa língua é uma língua super exótica, diferente, né? Não, assim, quando imagina, quando chega, por exemplo, quando chega um livro nessa língua, eu não sei nem se meu nome está na capa, olha. Nossa! Então, você imagina, né? Assim, é complicado. Você tem que acreditar e ter muita fé na editora, e é isso. Quando a língua é latina, é outra coisa. Então, você tem lá a origem anglo-saxão, você dá um jeito também, você pode ler o francês, dá para ler, você lê em espanhol, claro, você vai ler italiano fácil, aí chega... Polo, deixa eu ver que eu peguei aqui, sei lá, não peguei aqui, mas tem livro em polonês, cara, eu sei polonês? Eu não sei polonês, então, não adianta muito, né? Não tem muito o que fazer. Então, o que você tem que acreditar na boa fé da editora, escolher boas editoras, que você sabe que vão fazer isso, né? Quando a língua é compreensível, você vai conseguir acompanhar. Normalmente, a tradução, a primeira chegada do texto é em inglês, para a editora, inglês é a língua universal, e se as editoras, elas são bacanas, elas falam, bom, agora que a gente topou o texto, vamos traduzir do português. Então, elas vão procurar um tradutor do português para o francês, do português, para o italiano, do português, para o alemão, e outras não, outras preferem pegar já do inglês. Enfim, cada um tem a sua relação, né? Mas quanto mais distante a língua do meu mundo, realmente mais complicado, né? Entendi. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Rafael Pereira, ele está perguntando em relação ao e-book, qual é a sua percepção em relação ao e-book para crianças? Será que existe esse mercado infantil? Ou tudo vira vídeo? Não existe esse mercado infantil, ele é ínfimo, eu não sei depois da quarentena, mas até a quarentena, ele é ínfimo em relação a números, tá? No Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, que são os campeões nisso, também não tem números tão grandes assim, uma coisa são aplicativos, jogos, no celular, nos tablets, outra coisa é literatura, livros, normalmente a literatura quando vai para um e-book ele vira interativo, vira jogo, vira outra coisa, né? Que é legal também, bacana, nada contra, mas muito diferente do livro, de papel. E os dados mostram, nos últimos anos, que nunca se imprimiu e nunca se vendeu tanto livro infantil como nos últimos anos, exatamente, a minha hipótese é exatamente em oposição à dominância do mundo digital. O mundo digital enlouquece as crianças e os pais sabem, educadores sabem, médicos sabem, tem pesquisas falando, enlouquece, então, o uso excessivo desses aparelhos enlouquecem a gente, imagina as crianças, né? Então, elas ficam ansiosas, ficam, a parte da memória vai para, como a nossa, vai para as cucuias, atrapalha toda a nossa cabeça. E a criança tem que tratar informação, então, tem impactos, em pesquisas mostrando impactos do lado cognitivo, impactos, assim, intensos, então, você, isso fez com que, realmente, o livro ganhasse ainda mais, para que ele ganhasse mais força, então, nunca se imprimiu e se vendeu tanto livro infantil no mundo como nos últimos anos, isso é uma realidade e não vai deixar de ser exatamente porque se contrapõe a um mundo digital, né? é um momento do relaxamento, do respiro, do silêncio e tudo mais, eu não vejo ameaça, ameaça zero em relação com o mercado e quem tem e-book infantil e é legal, tá bom, bacana, mas acho que faz parte do esculpa, mas não é isso que faz a diferença na vida da criança e na vida do pai, isso eu tenho certeza. Entendi. William, estamos chegando já quase no fim, mais uns minutinhos aí, a gente falou de ilustração, do texto em si, de tradução, você participa, assim, do projeto gráfico, mas mais no sentido de, por exemplo, ah, essa capa vai ser brochura, não vai, qual vai ser a gramatura dessa folha, que efeitos nós vamos colocar nessa, vai ter verniz, não vai, você participa disso também, como é que funciona? Depende do projeto, participa, eu acompanho o processo, chega a PDF, já fiz prova, prova de cor, já chegou prova de cor na minha casa, depende do livro, depende da, assim, gosto de, sabendo do meu limite, não ser muito invasivo, muito xereta, não é minha área de especialidade, mas como que é o meu livro, eu posso dar os meus pitacos e falar um pouquinho, né, participo em certa medida, assim, em certa medida, eu participo desses processos e gosto de participar, né, e a coisa é um pouco mais, outras menos, enfim. Entendi. E, uma perguntinha aqui, quase para encerrar, Ilan, você acha que toda literatura boa para criança é boa para adulto ou não necessariamente? Eu gosto muito de uma definição de uma autora em relação à literatura que ela diz que a literatura ela é uma só, literatura é uma só, ou ela é boa ou ela é ruim, essa definição. Será feita para criança, para adulto, para, é um detalhe, assim, eu já li romance de 300 páginas que é lixo, você entendeu? Eu já li romance de 500, eu sou masoquista, eu vou até o final porque é mais o que eu próprio. Eu já ouvo o que eu próprio. Então, assim, eu não, então, você já li amassos de coisas horrorosas e você vai pegar um livro de 32 páginas, 64 páginas para criança e é pura poesia e é um arrebatamento, é algo que te impacta, não é a quantidade que define a qualidade do livro. Normalmente, um livro de muita qualidade para criança, quase sempre, né, ele agrada a todos, os pais se emocionam, as crianças se emocionam em níveis diferentes, claro, cada um se projeta de forma diferente no livro, a gente falou isso no começo, mas os livros, quando eles têm, é que nem teatro para criança, quando eu ia com as minhas filhas, a peça era boa quando eu ria junto com as minhas filhas, a gente se divertia juntos e eu sou criança, não, estou lá porque a peça é de muita qualidade, estou lá e o meu filho é curtindo, a mesma coisa, pintura, você pode ver um Van Gogh junto com o seu filho de três anos, claro que pode, ele pode ficar fascinado, ele vai se projetar em coisas diferentes do que você, mas aquilo lá fascina qualquer um, né, então você está lá encantado com as cores e tudo mais, ele está tudo infantil, lá também isso, antes de infantil, literatura, né. entendi. E, para encerrar, Ilan, uma pergunta que tem um, talvez eu vou fazer uma pequena digressão para o início do que a gente estava conversando, quando a gente fala, assim, bullying, algumas outras questões que estão sempre presentes ali no universo infantil, e a gente está aqui falando do livro infantil, às vezes, alguns, né, dizem assim, ah, mas é tão fácil escrever isso, isso é um livro bobinho, é, nossa, tem, que isso, não tem nenhuma lauda, isso aí não tem nenhuma página, é muito fácil, eu, eu tenho pouquíssima experiência, assim, com a literatura infantil em si, mas eu traduzi, eu nem posso citar o título, porque eu ainda não sei quando que ele vai ser publicado, um livro infantil que não deu meia lauda, e foi um dos livros mais difíceis de eu traduzir na minha vida, uma, menos de uma página, porque eu ficava me perguntando, será que a criança, será que eu estou, eu estou sendo muito, eu estou infantilizando a linguagem, será que ela vai achar cafona, nossa, que que é isso, será que, e, e aí, pegando essa, essa linha, né, que a gente está falando ainda dessa linguagem, queria saber de você, o que você diz em relação a essa ideia de que a criança, não seria capaz de interpretar, não tem o alcance suficiente para interpretar um texto, enfim, queria que você faça um pouco dessa questão da inteligência, né, da criança e do quanto que isso se revela na própria interpretação do texto. É, literatura infantil, ela tem um, o gênero literário infantil, ele é um preconceito imenso, né, está melhorando, mas ainda tem algumas barreiras, você vê nos suplementos literários, e como que a imprensa olha a literatura infantil em comparação com a literatura adulta, o destaque para os autores, as próprias feiras literárias, existe uma separação, uma separação financeira, uma separação espacial, muitas vezes, do literário adulto, do literário da criança, sendo que é uma burrice atroz, porque sem literatura infantil de qualidade não tem leitor para o romance adulto, né, então, essa é uma grande besteira. O Saramago, quando foi perguntado sobre literatura infantil, ele falava, eu não sei se eu sou capaz, ele escreveu um livro para a criança, né, sobre a flor e tudo mais, uma coisa, não esqueci o nome da, não sei o que, a flor, eu tenho aqui em casa, e aí, e ele falava assim, nossa, é muito difícil escrever para a criança, porque a gente tem a imagem que a gente tem que se rebaixar, que a gente tem que ficar de joelho, e que exatamente não é isso que ela precisa, né, a Cecília Meirelles tem um texto falando quão difícil eu escrever para a criança, vocês não fazem ideia, então, você tem uma imagem que qualquer coisa que você escrever, ah, vou virar, vou virar autor infantil, assim, pronto, né, assim, vou virar piloto de avião, pronto, né, assim, cara, não tem nenhum trabalho, né, para chegar nisso, né, então, é, achar que é só escrever uma, coisa da historinha, uma coisa que me irrita profundamente, né, porque tem uma coisa que é de menor, né, uma coisa menor, né, historinha, bobinho, é uma coisa que é, né, tem uma coisa afetiva, mas tem algo que não é afetivo, que é uma coisa menor, ninguém fala, ah, você que é advogado, advogadozinho, não sei, então, ninguém fala isso, né, sendo que a literatura é uma coisa fundamental na vida da criança, as histórias, a ficção, a nossa vida, não valeria a pena sem ficção, seria uma miséria absoluta, a vida de um ser humano sem ficção é miserável, e a gente busca ficção o tempo inteiro, então pra criança a gente tem que dar ficção de qualidade, isso tem que ser feito com muito profissionalismo, muita seriedade, muito estudo, muito trabalho, dar o melhor do melhor pra alimentar a cabeça dessa criança, e isso que bons autores infantis fazem, trabalhando demais, vocês não tem noção, um livro sem imagem pode demorar dois anos pra ficar pronto, sem um texto, né, de tanto trabalho que a gente vai, a gente não é chegou lá e publicou e ponto e tudo mais, né, tem um trabalho por trás, né, tem um trabalho grande por trás, né, mas são conquistas que aos pouquinhos você vai melhorando, enfim, tem muita gente que já se conscientizou disso, aos poucos, né, aos poucos você vai, você vai dando consciência à galera sobre isso. Muito legal. Bom, pessoal, já até extravasamos um pouquinho aqui o nosso horário, daria aqui pra gente ficar com o Ila até meia-noite. Ila, agradecer muito a sua disponibilidade, esse bate-papo foi muito engrandecedor, assim, trouxe muitas, muitos horizontes diferentes. Amanda, Amanda, você falou do cachorrinho, minha cachorrinha tá batendo na porta, vou ter que abrir para vocês conhecerem, ela tá aqui em pânico. Pode abrir, pode abrir. Já que tá no final, vem cá, ô safado. Ah, mostra, mostra pra gente ver. Ah, momento fácil, então essa aqui é a Daphne, é a Daphne, nome grego, Daphne, né? Eu tava aqui raspando aqui o tempo inteiro, mas como estamos no finalzinho, a gente pode mostrar. Ah, gente, que fofo. Deixa eu só falar, se o pessoal depois quiser me seguir nas lives, nas coisas que eu tenho feito e tudo mais, é só me seguir no ilan, no arroba ilan.brema, no Instagram, e eu tenho um canal no YouTube que também tô redescobrindo isso, Amanda, no canal no YouTube, vocês podem me seguir também, e vou colocar um vídeo novo agora, tô fazendo uma série, Amanda, tão bacana, que eu fazia lá na CBN, na rádio, tô fazendo agora pro YouTube, que é dos grandes gênios da humanidade, e o que a gente pode aprender, e o que a gente pode aprender com eles. Eu já fiz sobre a Marie Curie, e agora vou lançar agora, agora noitinha, mais uma, tá, ficou gênio, ficou, sobre, não vou falar, porque, deixa eu pôr, vocês vão ter que descobrir, me sigam aí no canal do YouTube, e depois no Instagram, a Daphne adorou, né, Daphne, que você gostou. que fofura, é arroba ilan.brema, arroba, isso, é o Instagram, e o canal do YouTube, se não me engano, é o meu nome só, acho que é o Ilan, o autor, não, acho que é só Ilan Brema, não sei, é só eu tirar, eu tô começando agora no YouTube, Instagram tá mais, mas, pronto, e não esqueça pessoal, que a gente vai disponibilizar aqui nos comentários, uma lista, tá, a gente vai atualizar, porque a gente abasteceu só um pouquinho, porque é muito livre, né, com os links, os títulos, tá, o pessoal tá aqui agradecendo muito, Ilan, como tá, comentando aqui com você, muito legal, trazer essa outra visão, porque a gente tá o tempo todo falando da produção editorial do lado de cá, né, e é legal trazer o outro lado, né, que é de onde começa tudo, que é o Alcor, e não foi a primeira vez, tá, vamos chamar você mais vezes, tá, claro, vai ser um prazer, super convidado, temos muitos assuntos aí pra, pra gente conversar, e foi a primeira live que eu fiz, quando é que conheceram a Daphne, aí ninguém conhece a Daphne, olha isso, exclusividade, não é Daphne, o que que você quer, Daphne, o que que você quer, já te mostrei aqui, já não tem mais, o que que você quer ver? A Daphne ganhou vários elogios aqui, viu, Ilan? Que linda, ai, que fofura, que pronto, agora você vai ter que escrever alguma coisa sobre a Daphne, a Daphne, né, então tá bom, pessoal, lembrando que vai ficar gravado lá no canal, tá bom, quem chegou a ver, quer rever, enfim, e super obrigada, Ilan, Amanda, pra você, continue aí trazendo mais obras de qualidade pra gente, e a gente vai se falando, acompanha o Ilan nas redes também, pessoal, um abraço, Obrigado, Amanda, pessoal, tchau, 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 tchau,